Eu vou dar um espaço de salão de braços. Fala turma, tudo bem com vocês? Mais uma aula de química com o professor JP. E hoje nós vamos aqui trabalhar a equação fundamental dos gases. Segundo a equação de Clapeirão. Puta velha, não rejeita tarado. Não esqueça dessa frase aí. Ou então por você nunca rezei tanto na vida. Guarda essa frase aí e você mata a charadinha dessa forma. Então quando eu falo a equação de Clapeirão, é trabalhar com as variáveis dos gases. Pressão, volume e temperatura. E a temperatura sempre em Kelvin, não se esqueçam. Vamos resolver esse exercício aqui. Aplicando a equação de Clapeirão. Uma amostra de 20 gramas. Então você tem a massa de 20 gramas de um gás ideal. Foi armazenada em um recipiente com capacidade de 15,5 litros. Isso aqui você tem quem? Você já tem o V de volume. Sob pressão de quartos. Olha a pressão. 623 milímetros de Mercúrio. Pressão foi dada em milímetros. Agora veja o seguinte. Se a pressão foi dada em milímetros de Mercúrio, claro que a constante real dos gases, ela vai ser alterada. Ela não vai ser em ATM. Ela vai ser dada também na mesma proporção. Milímetros de Mercúrio. Há uma temperatura de 37 graus Celsius. Ela tem temperatura. Tem que converter para Celsius. Qual o gás que está representado na questão? Então, charadinha. Eu tenho que encontrar o quê? A massa molar. A massa molar encontrada, ela tem que bater com um desses gases aqui encontrados. E aí? Pressão, volume, é igual ao número de mols, R e T. Essa é a equação. Vamos substituir. Pressão. 623. Volume. 15,5. Que é igual ao número de mols. Para determinar o número de mols, precisamos encontrar a massa molar dessa substância. Tá? Então, o número de mols. Vou repetir aqui. O número de mols é a massa dividida pela massa molar. Tudo bem? E você pode até substituir aqui também. Quem que é o N1? No caso, o número de mols. É a massa do soluto, ou da substância, dividido pela massa molar. Molar. Vezes o R. O R não foi fornecido aqui. Mas deixa eu colocar para vocês o valor do R. Deixa eu colocar o valorzinho do R aqui para vocês. Nesse cantinho. Vamos ver se você enxerga aí. No cantinho. 62,3. Deixa eu colocar aqui no cantinho. Ele quer saber qual o gás que está sem análise. Então, o R é igual a 62,3. O que? Milímetro de mercúrio vezes litro, vezes mol, menos, vezes K, menos. Então, aqui você tem a constante real dos gases. Quando a pressão é dada em ATM, você usa 0,082. Quando é dada em milímetro de mercúrio, eu utilizo 62,3. 62,3. Temperatura em Kelvin. Quanto? 37. Então, o que você tem que fazer? Aplicar a formulazinha. PK é igual a 37 mais 273. Temperatura em Kelvin é igual a quanto? 7 mais 3, 10, vai 1. 3 mais 7, 10, 11. E 2 com mais 1, 3. Então, você tem 310. Que é 1. Correto? Posso resolver isso aqui. Posso resolver essa parada aqui. Calculadora na mão, 623. Para otimizar o tempo, vezes 15,5. Deu 9.656,5. Agora, pessoal, nessa parte aqui que nós chegamos... Isso aqui é o número de mol. O número de mol é a massa dividido pela massa molar. O que é que nós estamos querendo encontrar? A massa molar, porque aí nós vamos testar um por um dos gases para ver qual que bate com a massa molecular ou a massa molar encontrada. Tudo bem? Aí, o N vale quanto? Ó, 20 gramas. Então, eu vou trocar aqui, ó. 20 gramas dividido pela massa molar. Certo? O 20 aqui que apareceu. Ó, 20 dividido pela massa molar. Vezes, multiplicando ali na frente. 62,3 vezes 310. 19.313. 19.313. Tudo bem? Aqui embaixo, quando não tem, para poder ficar igual, né? Numerador e denominador, para poder a gente visualizar e fazer a continha. Certinho. Agora aqui, meus queridos, vamos repetir isso aqui e fazer essa multiplicação aqui na frente, ó. Tudo ok? Então, repetindo isso aqui, ó. 96... 9.656,5, que é igual. Com a calculadora em mãos, nós vamos pegar... 19.313. 19.313, muito cuidado. Vezes 20. Deu 386 mil. Apagar aqui essas alternativas, depois eu reescrevo elas novamente. 386.260. O quê? Dividido por... M, M. A massa molar. Aqui embaixo, quando não tem, é um produto dos meios, produto dos extremos. Tá ok? Apagando a enunciada aqui para cima. Então, você multiplicou, achou esse valor. M é massa 20 gramas, que dá dado a enunciada. M, M é a massa molar. Então, essa formulazinha aqui representa o número de mol. E aí, passando aqui para a parte de cima. O nosso quadro é pequeno, mas a gente consegue resolver aqui, beleza? Tá? Depois eu coloco aqui as alternativas dos gases, para a gente chegar à alternativa dessa dívida. Então, multiplicando aí, pessoal, ficou passando para cá. 96.9656,5 vezes a massa molar, que é igual a 386.260. O que é que você faz aqui? Massa molar é igual a 386.260, dividido por 9.656,5. Então, a massa molar aqui desse gás, dividido por 9.656,5. Quarentinha, redondo. Quarentinha. 40 gramas por mol. Olha que beleza. Você achou 40 gramas por mol. E aí? Qual o gás em questão? Qual o gás que tem massa 40? Letra A. É o gás hidrogênio? O gás hidrogênio não, por quê? A massa do hidrogênio é quanto? Vamos determinar aqui. A massa molar do hidrogênio. 1 vezes 2. Resolvendo aqui, vai dar 2 gramas por mol. E tem que bater com 40. Não dá certo. Apagando aqui. Letra B. É o gás carbônico. Massa do carbono, 12 vezes 1, dá 12. Onde estão essas massas aqui, JP? Na tabela periódica. Oxigênio, 16 vezes 2, 32. Somando aqui, nós temos 44 gramas por mol. Também não bate. Aqui é 40, e lá deu 44. Letra C. Letra C, nós temos o gás argônio. Quando você for lá na tabela periódica, a massa molar, olha o que é que você vai encontrar na tabela periódica. Olha aí. Olha aí. A massa molar do gás argônio foi de quanto? 40 gramas por mol. Então, é ele sozinho. Quanto é ele sozinho? A massa molecular, a massa molar e a massa atômica. Vale quanto? Quarentinha. Então, você encontrou, olha. Olha lá. Quem é a letra que você vai marcar aqui? A letra C. Por quê? Encontrou 40, 40. Então, o gás em questão é o gás argônico citado e enunciado. E, por último, nós temos o gás etano. C2. Carbono. 12 vezes 2, 24. Hidrogênio. 1 vezes 6. Que vai dar 6. Somou aqui, deu quanto? 30. E se deu 30, ó, 30 gramas lá por mol, não é igual a 40. Então, a letra D está fora. Questão aqui mesmo que você marca é o gás argônico. Certo, pessoal? Então, essa questão aí envolveu dados bastante importantes para você determinar qual é o gás. Geralmente, o gás é explícito na questão. Só que agora ele te deu uma questão falando de um determinado gás e que marcasse a alternativa a esse gás correspondente. E qual foi a saída? Encontrar a massa molar. Quando você encontra a massa molar, 40, você vai testando uma por uma das alternativas e veja qual desse gás vai ser, vai ter massa molar 40. Aqui nós encontramos o gás argônico. Belezinha? Vamos apagar e fazer a próxima questão. Certinho? Então, o número de mols, você pode indicar naquela fórmula lá. Massa dividido pela massa molar. Olha aí. Vamos fazer mais um exemplo aqui. Mais um exercício que envolva aí o cálculo de pressão, qualquer uma dessas variáveis aí. Vamos nessa. Dois. Um cilindro de aço. Olha o que é que o cilindro tem capacidade de 20 litros. Encontram-se armazenados 5 mols de gás oxigênio. Medicinal. A 300 Kelvin. A 300 Kelvin. Pergunta. Qual a pressão que o gás exerce? Qual a pressão que o gás exerce? E aí? O que é que nós temos? Analisando. O volume. 5 mols. O gás oxigênio. O gás oxigênio. O gás oxigênio. O gás oxigênio. Tá? Aqui. Pressão. Ele quer encontrar. Volume. Esse cilindro tem capacidade de 20 litros. Com gás oxigênio medicinal. Número de mols. Ó. Já deu 5. Não precisou nem mexer com massa molar. Usando tabela periódica. Ele já deu o número de mol completo. O R. Se a pressão. É em ATM. Nós vamos utilizar 0,082. Lembrando. Esses dados. Esses valores. Eles são fornecidos no exercício. Eu não coloquei aqui. Mas lá o exercício. Da onde eu tirei. Fala para usar o R. 0,082 ATM. E a temperatura dada já em Kelvin. Que vale qual? 300. Pressão. Vezes 20. É igual. Pega a calculadora. E multiplica todos esses valores ali encontrados. 5 vezes 0,082. Vezes 3 em 5. Então, quanto deu? 123. Então, a pressão é igual. 123. Dividido por 20. Passando para cá. A pressão exercida. Nesse cilindro. É de. 6,15. 6,15. 6,15. E aí? Fechou, né? Aproximadamente. 6. Se tiver alternativa. Como tem lá. Você pode trabalhar com a aproximação aqui para 6 ATM. Beleza? Então, está aí. Mais um exercício resolvido. De equação de Clapeyron. Onde você tem que fazer a interpretação. Tirar os dados importantes que correspondem a cada metrinha dessa. Tudo bem? Então, o número de mols aqui já foi fornecido. Eu acho interessante que ele já não precisa você vir naquela fórmula anterior que foi utilizada. Na questão anterior. Número de mol. Massa dividido pela massa molar. Precisaria, no caso, se fosse, ó. O oxigênio aqui. Então, você ia ter 32 gramas por mol. Quem que é esse 32? É a massa molar. Tá? É a massa molar. Então, essa massa molar não é necessária. Eu utilizar ela aqui. Ó. Massa molar. Só se fosse para encontrar a massa. Aí, eu trabalho na estequiometria. Reguinha de 3. Tá? Um mol do gás oxigênio tem massa de 32 gramas. Aí, se ele quer encontrar a massa, eu coloco o número de mol encontrado. X. Caso ele pedisse. Então, essa fórmula aqui eu não preciso usar aqui. Já coloco direto 5 aqui. Direto. E a pressão final de 6 atm. É a pressão que está sendo exercida dentro desse cilindro de aço. Com 20 litros de gás oxigênio medicinal. A temperatura de 300 Kelvin. Ou seja, 27 graus Celsius. Se você converter isso aqui para Celsius. Tá? Equação aí de bateu. Beleza? Vamos fazer mais um. Não se esqueça da equação de plateuão. PV muito usado no exercício sobre grazes. Sempre aplique ela. Vamos ver aqui um outro exercício. Vamos nessa. Terceiro. Terceiro exercício. Na descrição desses gases, que fala sobre os gases ideais, são aqueles que não têm interações entre átomos, né? Têm suas constituições desprezadas. Vamos considerar aqui o seguinte. Considerem Considerem Uma Quantidade Que Considerem uma quantidade de matéria 2,5 mols A gente forneceu mols De um gás Não quis dizer quem é esse gás Mas a gente pode encontrar Pelos cálculos qual é Este gás Através do cálculo da massa molar Ocupando Ocupando Qual a temperatura em Kelvin Qual a temperatura em Kelvin desse gás Ele sempre vai fornecer no exercício Por quê? A gente com o treino vai vendo Que se a pressão A pressão que foi dada em milímetros de mercúrio Também a constante tem que vir em milímetros de mercúrio Se fosse em ATM 0,082 Tá? Entre outras pressões que podem aparecer Capaz Pau, né? Pascual E aí você tem já uma outra constante Para a pressão de Pascual O que é que acontece? A quantidade de matéria Essa letrinha aqui É a letrinha N Número de mols Volume já foi dado 50 litros Pressão 1.246 Então pressão Volume N R Temperatura Pressão 1.246 Volume de 50 litros Número de mols É a quantidade de matéria 2,5 O R Fornecido lá na direita do quadro 62,3 Sobrou o que? Temperatura Então agora você é de posse dos cálculos matemáticos É a hora de fazer as continhas aqui Você vai pegar 1.246 vezes 50 Deu quanto? 62.300 62.300 Agora pegamos 2,5 vezes 62,3 É igual 155,75 Vezes temperatura Essa temperatura aqui Ela vai sair em Kelvin Então agora você pega 62,3 Dividindo por quanto? 155,75 Dividido por 155,75 400 A temperatura em Kelvin É igual a 400 Ele perguntou qual é a pressão exercida por esse gás A pressão não, perdão Qual é a temperatura que esse gás se encontra Nessas condições aqui Nessas condições aqui ofertadas pelo exercício Volume de 50 Pressão de 1.246 A quantidade de matéria lá dentro é de 2,5 mol desse gás E aí você encontra a temperatura de 400 Kelvin Se você subtrair de 273 Vai dar 127 Graus Celsius Correspondente se fosse em Celsius E eu quero em Kelvin Então você vai e faz o cálculo em Kelvin Certo pessoal? Então ó Mais um exercício sobre a equação em Clapeon Então muita calma Leia, interprete Tire os dados importantes do enunciado Que estão destacados E apliquem no conceito químico No modelo químico E aí você faz o cálculo E encontra a pressão de A temperatura de 400 Kelvin Tranquilinho Então mais uma aí Pra você encontrar A temperatura em Kelvin Então pode encontrar qualquer uma dessas variáveis Tá? Temperatura constante Número de mols Lembrando que o número de mol é a massa Dividido pela massa molar E assim a gente consegue resolver Esse enunciado de questão Apagando aqui Então aqui 3 exercícios sobre a equação de Clapeon Muito simples E se analisar cada uma delas E vamos lá Quarto exercício Agora vamos de reação Nós temos aqui uma equação Que ele fornece pra nós 3 mols de prata Prata no estado sólido Mais 4 mols de HNO3 O3 Setinha 3 mols de nitrato de prata Essa é uma equação Que envolve a estequiometria Mais NO Mais 2 mols de água No estado líquido Já se encontra balanceada Ao mergulharmos um pedaço de prata Metálica no ácido Em uma solução Então ocorre a seguinte reação Aí o que é que ele pede? Calcule o volume É que você calcule o volume De NO Calcule o volume Do NO Obtido A quanto? A 27 graus Celsius E 1 ATM A partir do consumo A partir do consumo De 54 miligramas De prata A partir dos 54 miligramas De prata Aí ele forneceu A prata tem Massa molar 108 gramas Por mol Já foi dada aqui A massa molar E ele quer que a gente encontre O volume De NO A partir De 54 miligramas De prata Então agora Nesse exercício Já pede que Além de determinar Pela equação fundamental Da equação De Clapeiron Existe agora Uma estequiometria Que você tem que fazer O uso dela Para encontrar aqui O volume De NO 27 graus Celsius Se eu somar com 273 Eu vou para 300 Kelvin E a pressão De 1 ATM Beleza? Eu tenho a pressão De 1 ATM Se eu somar aqui Com 273 Você já vai ter A temperatura Você já vai ter A temperatura Em 300 Kelvin Você já tem a temperatura Em 300 Kelvin Pressão de ATM Quer encontrar o volume Só que A partir De quanto? 54 miligramas De prata A massa está em miligramas Nós podemos transformar Para gramas Porque quando se trabalha Com massa Molar Dentro da estequiometria Nós temos que utilizar A unidade Padrão Em gramas É trânsito aqui Gramas por mol Então eu tenho que manter A mesma unidade 54 miligramas De prata Então eu tenho a prata aqui E ele quer o volume Do NO Ele quer relacionar Essas duas Substâncias Para determinar O volume Tá? É O gás Monóxido De Nitrogênio Beleza? Então vamos lá O que é que você tem aqui? 3 Mol Está para 1 Mol Esse 1 mol Ele não aparece Aqui na equação Mas Oculto ele está Vale 1 mol Tudo bem? Então ali você tem A proporção De 3 para 1 3 Para 1 Mol Está lá 3 para 1 mol 3 Mol Da prata 1 mol Do óxido De nitrogênio Por que esses dois aqui Professor JP? Porque ele quer saber O volume de NO A partir Da prata As outras Não interessam No cálculo agora Tudo bem? Só que vejam Eu tenho A massa Da prata Aqui eu tenho 3 mol De prata 1 mol da prata Vale quanto? 7,8 Então você tem Que converter Né? Esses 3 mols Para A massa E aí Nós temos O volume Do lado De lá Ok? A partir De 54 miligramas De prata 54 miligramas De prata Eu Vou fazer A continha Para dividir Por mil Porque uma grama Tem quantas miligramas? Tem mil miligramas Correto? Então Isso aqui Eu posso ter Ó 54 Miligramas Vezes 10 elevado a menos 3 O que? Gramas Da prata O que é que eu fiz? Minha coisa é dividir por mil Pessoal Mesma coisa Você pegar 54 Milésimo 54 dividido por mil Ó 54 Dividido por mil Vai dar o que? 0,0 54 milésimo Tem uma grama Tem mil miligramas 54 dividido por mil Então aqui 54 milésimo Então vai dar 0,0 50 E 4 O que? Gramas Em notação científica Aqui eu não Considerei A vírgula Porque isso daria 5,4 Vezes 10 Menos 2 Ou 5 Vezes 10 É 5 Vírgula 4 Vezes 10 Elevado a menos 2 Gramas De quem? Da prata Tá? Eu tenho essa quantidade ali Em gramas Da prata Olha lá Se mexer aqui em cima Também você vai encontrar A 54 A vírgula Anda da direita Para a esquerda Vai ficar 5,4 Vezes 10 Elevado a menos 2 Porque aqui vai dar 10 Vezes 10 A menos 3 Olha o que é que você encontra também Para A massa Da prata Da prata Em gramas Que é o mesmo valor Correto? Então aí você acaba fazendo A conversão Não resolveu o problema ainda Nós vamos encontrar Volume Tudo bem? Chegando A parte de cálculo Você agora 3 mol Tem que transformar Para massa Não é isso? Então aqui vai ser Ó Vamos fazer por parte Vamos apagar lá em cima Porque aí fica bem organizadinho Quando você trabalha com estequiometria Temos que ser o mais organizado possível Três mol Então é o mesmo que você pegar Três Vezes Cento e quanto? Oito gramas por mol Três vezes cento e oito gramas por mol Vai estar para Vai estar para Um mol Correto? Um mol de quem? Do gás No Por que pessoal? Aqui ó Um mol Um mol da prata Tem quantos gramas? Cento e oito gramas Correto? Um mol da prata Tem cento e oito gramas E quantos mol Tem no exercício lá? Quantos mol Tem aqui ó Três mol Vai ter quantos gramas? X É o que está acontecendo aqui ó Três Vezes Cento e oito Três vezes oito Dá o que? Vinte e quatro E três vezes um Três Olha o que é que você tem Essa multiplicação aqui ó Entende? Três mol Da prata Só que um mol da prata É cento e oito E três mol Trezentos e vinte e quatro Entende? Então Trezentos E vinte e quatro Gramas Trezentos e vinte e quatro Gramas Está para Um mol Do N Ó Tudo bem? Quantos gramas de prata Ele me forneceu? Cinquenta e quatro Mil Gramas Só que convertido Para grama Olha aqui Por isso que é importante Você ter convertido Porque gramas Com gramas Aí você traz para cá ó Ó Cinco Vírgula Quatro Vezes dez Elevado a menos dois Gramas Vai ter quantos Mols De N Ó X Está vendo que a regra de três Está acabando aqui? Com muita calma nessa hora Para a interpretação Os coeficientes Tecnométricos Das duas substâncias Envolvidas Três mol Um mol Só que ele quer Massa com volume Porque ele me forneceu Cinquenta e quatro miligramas De prata E quer achar o volume De NO Na equação De claperon Tudo bem? Aí você tem Três mol Só que a massa molar Da prata Para cada mol É cento e oito E três mol Trezentos e vinte e quatro Está para um mol Da substância lá Quantos miligramas de prata? Cinquenta e quatro Converta para grama Cinco vírgula quatro Vezes dez A menos dois Multiplicando aqui cruzado Vai ficar Trezentos e vinte e quatro Vezes X E é igual Cinco vírgula quatro Vezes dez Alevada a menos dois X É igual Cinco vírgula quatro Vezes dez Alevada a menos dois Dividido por trezentos e vinte e quatro Vamos ver quanto Que vai dar lá Aí você pega A sua calculadora E divide Esses dois números aqui E deixa a potência De base dez Para resolver no final Então eu tenho Cinco ponto quatro Dividido por trezentos e vinte e quatro X É igual Zero vírgula zero Dezesseis Vezes dez Elevado A menos dois Correto? Então o que é que você tem encontrado ali? O X está abaixo de quê? Mol Do NO Você encontrou O número de mol Do NO Fechou? Ó Pode mexer com a notação científica Do jeito que você achar Melhor Só que para isso Eu vou apagar um pouquinho Lá em cima Para a gente Resolver Essa notação científica Então o X foi igual Olha lá embaixo Zero vírgula zero Dezesseis Vezes dez Elevado a menos dois Mol Do gás NO Notação científica Para ficar aqui Se você achar que deve Mexer aqui Eu mexer lá no final Tanto faz Ó A vírgula vai andar até Entre um e o seis Uma casa Duas Um vírgula seis Vezes dez Elevado a menos Dois Porque andou duas Casas da esquerda Para a direita Espor Ent Negativo Vezes dez Elevado a menos Dois X é igual Um vírgula seis Vezes dez Elevado a menos Quatro Conserva a base Somos Espor Ent Você acaba de encontrar O número de mol Do gás Monóxido de nitrogênio Só que ele pede Para você encontrar O que? O volume De NO Ele não quer Apenas o número De mol Do NO Lembra lá? Ele quer o volume Do NO E aí nós vamos ter que agora Aplicar a fórmula Pressão Volume N R E T Por você Nunca rezei tanto Tá lá Por você Nunca rezei tanto Então vamos aplicar Aquela fórmula lá Tá certo? Agora vamos lá Pressão Um ATM Tá aqui Volume Ele quer encontrar Ele quer encontrar O volume Número de mol Tá vendo? Você acabou de encontrar aqui Depois de uns Cinco, seis minutinhos Calculando Aí você traz pra cá Esse valor Um vírgula seis Vezes dez A menos Quatro Poderia ter trazido Pra cá Esse valor Que você encontrou Aqui embaixo E depois você resolveria Tudo no final Bonitinho A notação científica O R 0,082 Porque a pressão É em ATM Então o R 0,082 E a temperatura Que nós fizemos Aqui somando Que apagamos Lá em cima Já foi explicada Deu quantos Deu quantos Kelvin Ó 300 Kelvin Então você vai lá E substitui O T Por 300 E agora com sua Mega calculadora Resolva O volume Final Tudo bem Aí você agora De pós Vai lá Deixa o dez A menos quatro Para o final Até aconselho Deixa o dez A menos quatro Aqui para O final E multiplique Os números Decimais Então vai lá Um ponto seis Vezes Zero ponto Zero oitenta e dois Vezes Trezentim É igual Trinta e nove Vírgula Trinta e seis Vezes O dez Que ficou Para o final Lito Se tem alternativa Para por aí Marca Se não tem alternativa Com esse número A vírgula Ela vai andar Uma casa Para trás Para frente Da direita Para a esquerda Ela vai ficar Vamos lá Três Vírgula nove Três Seis Dez Andou uma Casa Desconta Olha Olha para onde vai Três Ponto Noventa E três Tá Três Ponto Noventa E três Isso aqui Pessoal É o volume Do gás Em ó É o volume Do gás Em ó Tá Trinta e nove Vírgula trinta e seis Vezes dez A menos quatro Aí pegando Por regra A notação científica A vírgula Ela anda uma Casa pra cá Se ela anda uma Casa pra cá Andou Então ficou novecentos e trinta e seis Após a vírgula E andou uma casa Da direita Pra esquerda É dez Elevada a um Vezes dez Elevada a menos Quatro Quando você resolver isso aqui Dá dez Elevada a menos Três E aí Três Ponto Noventa e três Aproximadamente Claro Porque aqui Você encontrou Zero dezesseis Só que tem vários outros seis Aqui pra frente Então pode chegar até Quatro Aproximadamente Tá A questão do litro Então aí Ele pediu E calculamos A quantidade Em litros Do Volume Do gás Monóxido De nitrogênio Então é uma questão Extensa Porque precisou Envolver com estequiometria Você pegou A partir da equação Determinou As substâncias Envolvidas E a relação Massa Volume E aí você vai Organizando o seu problema Encontrou tudo isso Número de mol Número de mol Encontrado Você joga na fórmula E encontra A unidade pedida A grandeza pedida É volume E achamos litro Se quisesse multiplicar Por mil Caso Autores Peçam Pra você encontrar O volume Mililitro Que acontece muito Aqui você fazia isso 3.936 Vezes 10 a menos 3 Multiplico Por mil Um litro Tem mil ml E o que é que é mil É 10 a terceira Então agora aqui Corta Corta Sobrou o que? 3.936 Só que agora A resposta é Mililitro Aí você fica diante De duas opções Litro ou mililitro Ele pediu em que? Ele não especificou Ele falou Determine o volume Que geralmente Encontramos em litro Aí se tem alternativas Litro Vamos marcar litro Se tem mililitro Vamos transformar Pra mililitro Vamos marcar 3.9 Se não tem mililitro Tem centímetro Cúbico Metro Cúbico Então cabe você Fazer as conversões Das unidades Beleza? Chuchuzinho? Então Tá aí Alguns modelos De exercício Que você utiliza A equação de Clapeyron Pra determinar De uma maneira Mais Complexa Porque envolve Cálculos Estequiométricos Massa E volume Tudo bem? Daqui a pouquinho Eu volto com mais exercícios Em outras aulas Explicando aí Exercício relacionado Com as misturas Gasosas E densidade De um gás Explicando aí Bem